Olha, em operação, 11 armas de fogo utilizadas em homicídios na região norte da Bahia foram apreendidas com dois criminosos. Entre as armas, uma submetralhadora. Lara Linhares vai contar pra gente? Tá ao vivo, né? Conta pra gente, Larinha. Isso mesmo. Essa operação foi realizada em conjunto pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Juazeiro e também com a Polícia Militar Local. Como você falou, foram localizados dois homens acusados de integrar uma organização criminosa e também 11 armas. Esses armamentos e munições estavam em um galpão na Serra da Bataleira. Foram localizados um fuzil calibre 7,62, uma submetralhadora calibre 9 milímetros, três espingardas calibres 12 e 28, três pistolas calibres 9 milímetros e 380, três revólveres calibre 38, carregadores, munições, um veículo modelo estrada e porções de drogas. Esse grupo criminoso é suspeito de executar um homem no bairro do Agemiro no último domingo, no dia 31. Esse homem seria um desafeto dessa organização criminosa. A ação foi registrada por câmeras de segurança, a vítima tentou fugir entrando em uma residência, mas foi alcançada por esse grupo criminoso e executada. Esses dois presos, junto com todo o material apreendido, foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Juazeiro.